Venho de longe trazendo alegria Sou mensageiro da paz e do amor Viva a vida e conte comigo Não tenha medo eu sou seu amigo Trago o carinho da natureza E de toda gente que deixei por lá Sou gente amiga de todos os amigos E você pra lá eu quero levar Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Pro meu caminho venha sem medo Não há segredo pra se desvendar Tudo é tão simples, tudo é nobreza Tudo é beleza, pode chegar Você é pura como as flores Não tem espinhos pra me machucar Me abrace forte, entre no meu barco Que pro horizonte vamos navegar Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Pro meu caminho venha sem medo Não há segredo pra se desvendar Tudo é tão simples, tudo é nobreza Tudo é beleza, pode chegar Você é pura como as flores Não tem espinhos pra me machucar Me abrace forte, entre no meu barco Que pro horizonte vamos navegar Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você